Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 16 de junho e eu gostaria então de ler em Provérbios 11, 30 O fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas sábio é. A graça de Deus transforma o nosso coração, enche a nossa vida da sabedoria de Deus para que possamos sermos esta árvore da vida. O fruto do justo é a árvore de vida. A gente vê essa árvore da vida em Gênesis e também em Apocalipse. Em Gênesis e Apocalipse nós acreditamos que a árvore da vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante perceber que aqui cada cristão, o fruto da vida dos filhos de Deus é uma árvore da vida. E ele ganha almas, ou seja, com a sua vida Deus vai tocar a vida de outras pessoas. Jesus, aliás, disse, indo pelo mundo inteiro, façam discípulos de todas as nações. No livro de Mateus, capítulo 28. Em Atos 1, 8, ele diz, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, diz Pedro em Atos 10, 38. Interessante que o Cristo Jesus, Deus conosco, Emmanuel, ele fazia todas essas coisas aqui, fazendo o bem, expulsando, enviando os demônios para os quintos, para que as pessoas fossem libertas, porque ele mesmo é a vida. Ele disse, eu sou a vida eterna. Você foi cheio de vida eterna. Então, o que você está fazendo com essa vida eterna que Deus te deu? Compartilhe essa vida com os outros. O mundo jaz no maligno e as pessoas estão acorrentadas pelo diabo. E Deus nos utiliza para abençoar essas pessoas. Tiago 5, 20, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aquele que fazer converter do erro do seu caminho um pecador. Eu gostaria, então, de dizer um olá e abençoar os nossos missionários. Eu e minha esposa viemos à França como missionários. Eu trabalho, nós trabalhamos com a Igreja Batista Francesa e somos ainda missionários de uma missão chamada WEC International. E nós viemos aqui assim, enviados por Deus. Eu nasci no Brasil, minha esposa nasceu na Inglaterra. E eu saí do Brasil em 1991, no dia 28 de junho, 30 anos atrás quase. Muitos missionários já foram enviados pelo mundo afora e tem muita gente hoje sendo enviada ainda pelo mundo afora para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Cada um de nós somos uma árvore da vida. Você também é uma árvore da vida lá onde você mora, onde você trabalha com as pessoas que você encontra na sua família. Continue sendo essa árvore da vida. E olha o que Paulo tem a nos dizer para terminar essa meditação. Em 1 Coríntios 9, 19 e 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar aos que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a ganhar outras pessoas para ele. E que Deus te ajude a ser essa árvore da vida, lá onde você foi plantado. Seja abençoado. Em nome de Jesus.